Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do vôlei, a Cláudia de Souza. Eu trabalho com saúde bençar, sou atleta de vôlei, profissional de educação física e consultora de bem-estar da Doterra. Por que eu fiz isso? Me escondi atrás da caixa. Porque muitas vezes a gente pensa que está conseguindo se comunicar corretamente, informando o que estou fazendo ou o que estamos fazendo e as pessoas não percebem. Às vezes é a falta de comunicação da gente mesmo. Então por isso eu estou aqui para partilhar com vocês que além do trabalho que eu faço com as empresas, as palestras, nos pilares de atividade física, alimentação saudável, saúde e bem-estar, que é o método dos três pilares para saúde e produtividade, eu estou há 17 anos nesse mercado e na empresa que eu atuo nesse momento eu atendo diversas empresas grandes, pequenas, em palestras. Já estou fazendo os webinários, palestras em Instagram para as empresas que querem falar sobre saúde e bem-estar. E a saúde e bem-estar está realmente em alta. Agora as pessoas entenderam que precisam fazer prevenção, não somente correr atrás do prejuízo quando estamos doentes. Então eu estou trabalhando há um ano e quatro meses com a Doterra, ela é uma empresa de aromaterapia, ela é sensacional. Gente, sabe a Apple do bem-estar? Essa é a Doterra, a Apple do bem-estar. A aromaterapia ela veio para fazer o suporte com solução natural para a saúde. Então daqui para frente não vai mais existir muita farmácia na nossa vida. A farmácia que vai existir é a farmácia natural, porque todos queremos uma saúde mais consciente, uma vida mais consciente, acho que muita gente já entendeu isso. E principalmente aqui onde nós somos profissionais da área de recursos humanos, estamos cuidando aí das pessoas. Então pessoal, essa é a inovação que veio para ficar. A Doterra existe há 12 anos no mercado, está em 40 países e atende 9 milhões de pessoas, consumidores e clientes preferenciais. E eu quero te apresentar primeiro o kit de apresentação. Esse é o kit onde as pessoas começam a utilizar os óleos essenciais e entender o que eles fazem. Aqui nesse kit ele tem lavanda, limão siciliano e o paper mint, que é o hortelã pimenta. Então pessoal, para quem está com estresse, depressão, ansiedade, eu imagino que muitos de vocês estejam convivendo com muitas pessoas assim, o que nós estamos usando é a lavanda da Doterra. Essa lavanda é da Bulgária e ela é toda bem tratada, tem certificação de pureza e garantia, todos os produtos da Doterra. Ela pode ser ingerida, inalada e passada. Então o resultado é um sono mais tranquilo, uma calma, vai tirando a pessoa daquele estresse contínuo, retino, vai melhorando a saúde emocional, diminui o jogar na corrente sanguínea, o cortisol o tempo inteiro. Então essa lavanda é o que está fazendo diferença na vida de muita gente. Então se vocês têm pessoas aí na empresa, na família, que estão passando mal por causa desse sintoma de estresse, depressão, ansiedade, inclusive síndrome do pânico, nós podemos usar essa lavanda. Ela é sensacional e a resposta é muito rápida. Outro óleo que está fazendo esse efeito também é o tangerina. E um óleo que é muito bom para as empresas, para as profissionais, é o paper mint. O paper mint ele levanta a gente, ele abre, ele te dá ânimo. Então para você usar durante o dia, tem pesquisas comprovando que atletas melhoram a performance com ele. Ok? Então agora vocês sabem, além de todo o trabalho da atividade física, eu estou trabalhando com aromaterapia e estou muito feliz porque ter um produto para cuidar, um produto natural, orgânico para cuidar das pessoas é tudo que eu queria. Querendo mais informação, me chama, me chama inbox aqui, me chama no WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem, um beijão, até mais.